Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento, amados uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguireis meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão.